E aí, você sabe como comprar uma ação? Seja ela BDR, seja fundo imobiliário, seja uma ação brasileira, seja uma renda fixa. Você sabe como comprar na sua corretora? Você sabe como faz isso no home broker da sua corretora? Se você quer ver isso aí, o passo por passo, na tela do meu computador, fica o vídeo. Bom, então eu tô aqui na minha conta nova, já tá no meu nome, Pedro. Eu já transferi um dinheiro pra cá, que tava na minha outra conta, que tava no nome do meu pai. E agora eu tô nessa conta, porque eu fiz 18 anos. Se você quiser um vídeo de como criar a conta em uma corretora, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima. É muito simples, muito rápido, demora cerca de 10 minutos no máximo. Bom, então aqui na minha conta, se você clicar aqui em carteira, você já vai ver que eu não tô com nenhum investimento, porque eu não comprei nada ainda nessa conta. E hoje eu vou tá fazendo aí a minha primeira compra num BDR. O BDR que eu vou comprar hoje é da Tesla, é um BDR que vem caindo bastante, bem forte há um tempo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Vem caindo só hoje 6%, em 5 dias 14%, em 1 mês 16%, em 6 meses 77%. Então, é um ativo que eu sempre gostei de ter em carteira, porém eu vendi num tempo atrás, e agora que ele tá mais barato, eu vou tá comprando ele. Bom, então o que você vai fazer aqui na sua conta? Na RICO, por exemplo, você clica em investimento e renda variável. Aqui na renda variável, como eu não tenho nada, não tenho nenhum dinheiro investido, nenhum dinheiro aportado em ações brasileiras, BDRs, que são ações americanas, ETFs, fundos imobiliários, opções, não tenho nada aqui. Então, tá tudo em 0 aqui, 0 reais, 0%. Então, você abaixa um pouco aqui, coloca aqui em acessar nova experiência, que tá atualizado aqui o layout da RICO. Você digita o ativo que você quer comprar, no meu caso é da Tesla. E como que eu sei qual que é o ticketer da minha empresa, do meu ativo? Você basicamente digita aqui no Google, ó, Tesla, ações, por exemplo, e já vai aparecer aqui em cima, ó, TSLA 34. É o ticketer que você vai ter que pesquisar. Então, eu vou digitar aqui TSLA 34, vou clicar aqui, e aqui já aparecem duas opções, de vender ou comprar. Aqui aparece a avaliação do dia, que ela tá caindo 6,5%, é uma queda bem acentuada. E aqui o horário da última vez que ela foi cotada, que é 2h20. Então, você clica aqui em compra, esperar carregar. Aqui esse novo layout da RICO, se você não viu, se você não tem a corretora, a corretora RICO tá realmente muito boa, tem zero de corretagem. E se você quiser o link lá de como criar a conta, tem na descrição e um cardzinho aí em cima. Então, aqui você já tem todas as informações que você precisa, o saldo disponível pra comprar as ações que você precisa, você quer, o preço do ativo que você digitou ali atrás, que no meu caso é a TSLA, quanto que tá variando hoje, o horário da última cotação, o preço. Então, é basicamente isso. Como eu já cliquei lá em compra, aqui você coloca melhor preço, ou não. Você pode digitar o preço que você quer comprar. No meu caso, eu vou colocar melhor preço. Por quê? Quando você coloca melhor preço, você é executado na hora. A pessoa que tá vendendo ali perto do valor que tá sendo cotado, vai ser o preço que você vai comprar. Pode ser um pouquinho a mais, uns centavos acima, ou uns centavos a menos. Normalmente é um pouco a mais, que é onde o pessoal tá vendendo. Então, você coloca aqui melhor preço, se você quiser ser exercido na hora. Se você colocar ali uma quantidade de 100, por exemplo, você vai comprar 2.315 reais em TSLA. Eu, no meu caso, vou comprar aqui um valor de 432 ações pra dar um valor de 10 mil reais em TSLA. Então, se você multiplicar 432 por 23 e... E, ó, 432 pelo preço da Tesla, que é 23... Opa, 23 e 16 que tá cotado ali. 23 e 16. Dá um valor de 10 mil reais. 10 mil e 5 reais. Então, a gente digita aqui, ó. 432. Eu não sei se vai dar pra fazer o valor quebrado assim. Vamos ver. Continuar. Vai dar, então. Então, aqui aparece uma confirmação de informação de compra. 432 a quantidade. Um valor total estimado aqui da 10 mil e 80 centavos. E aqui você digita a sua assinatura eletrônica. Que a sua corretora dá quando você cria a sua conta. Então, essa assinatura eletrônica que a corretora mandou por e-mail pra você. O e-mail que você criou a conta, você digita lá pra conseguir efetuar a compra. Então, eu já digitei minha assinatura eletrônica. A gente clica em continuar. Então, a ordem foi enviada. A gente espera aqui pros passos serem exercidos. A ordem aceita ou rejeitada. Não aconteceu. Ela só foi enviada. Daqui a pouco ela é executada. E eu tenho as ações em carteira. Então, se você retorna aqui no menu da renda variável. Já tá ali, ó. Processando. Preço médio processando. A quantidade é 432. E as ações da Tesla que eu comprei. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Mostrei aí no passo a passo pra você como que compra essa ação. É bem fácil. Se você quiser um vídeo de como compra aqui no Home Broker, deixa aí na descrição. E qualquer dúvida, deixa na descrição que eu respondo o mais rápido possível pra você. Então, muito obrigado. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho